É que a CE Pui e a Secretaria Municipal de Assistência Social estão convidando você para a palestra Empresa Engajada contra a Violência Doméstica com a coordenadora do CREAS, Neliane Silva, e também terá uma dinâmica de World Café para pensar em estratégias, comunicação e políticas para tratar o tema de combate à violência doméstica dentro das empresas. O evento acontecerá no dia 19 de outubro, ou seja, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pui. Para participar, é necessário confirmar a presença através do telefone 37 99953 4387, repetindo, 99953 4387.